E aí a vida, o dia a dia é muito complicado, né? A pessoa que é motorista de aplicativo fica muito exposta. Bastante. Roubo, furto, e aí a todo tipo de situação. E vocês têm um tecladinho lá, né? Temos, temos. Esse teclado é maravilhoso, né? Ele é quase um outdoor dentro do carro dizendo, né? Tá aqui, ó. Tá rastreado. Tá rastreado. Você tem certeza? Tem um ponto de interrogação ali. Você tem certeza? Agora a gente colocamos até um adesivo interno no carro, né? Que esse carro é rastreado, indiferente do motorista, né? O carro tá sendo já rastreado. E isso ajuda bastante. Fora o teclado que, né? Que a gente já teve casos que já inibiu o roubo, né? Então o adesivo ajuda também.